Olá pessoal, estamos começando mais um Previdência hoje em 10 minutos, quinta-feira 2 de fevereiro de 2023 e eu, Lisiane Guerin, estou aqui de novo para manter todos vocês que estão acompanhando a rede Previdências atualizados com as notícias previdenciais. Quem não está acompanhando, então está perdendo aí todas as atualizações que a gente traz para vocês aqui de segunda a sexta-feira às 18 horas. E hoje eu vou trazer para vocês notícias sobre as contribuições previdenciárias. Inicialmente eu vou falar aí dos novos descontos de contribuição previdenciária que serão feitos aí dos segurados em virtude da alteração do salário mínimo. E depois eu vou trazer para vocês, vou falar sobre a portaria 1553 do INSS, que trouxe mais uma funcionalidade para o portal do meu INSS. Mas antes de eu trazer as notícias para vocês, não posso deixar de deixar aqueles recadinhos, aqueles pedidos. Se você ainda não está seguindo o nosso canal aqui, ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva no canal Rede Previdência e acompanhe todos os dias aí o noticiário e todos os conteúdos que temos por aqui. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe também se tiver alguém que possa se interessar pelas notícias que eu trouxer. E não se esqueça de estar sempre ligado, porque sempre a gente está trazendo novidades para vocês. Vamos de notícia, então? Primeira notícia, então, que eu vou comentar é justamente sobre a alteração nos descontos de contribuição previdenciária. Por que, gente? Todo mundo sabe que em janeiro, 1º de janeiro de 2023, nós tivemos a alteração do salário mínimo, que hoje está em R$ 1.302. No caso, então, com essa alteração, nós teremos novos descontos conforme as alíquotas previdenciárias. E por que eu estou trazendo isso hoje? Porque a partir do mês de fevereiro, que se iniciou ontem, é que esses descontos vão acontecer efetivamente, vão chegar no bolso aí do segurado. Por quê? Porque o segurado vai pagar agora, no mês de fevereiro, a competência janeiro. E em janeiro já teve essa alteração do salário mínimo. Então, assim, para definir, vou trazer algumas informações, para definir a tabela das contribuições, o INSS, ele aplicou o ajuste de 5,93%, utilizando o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado do ano de 2022. Esse índice, ele é o mesmo que é utilizado para ajustar aposentadorias, pensões e auxílios acima do salário mínimo. Então, a partir de ontem, a partir de quarta-feira, primeiro de fevereiro, já vão ser descontadas as novas alíquotas. E as novas alíquotas não, né? As alíquotas progressivas com a alteração do salário mínimo. Então, vou trazer aqui para vocês como é que fica na prática. O salário de contribuição e alíquota. Quem tem o salário de contribuição aí de um salário mínimo, hoje R$ 1.302, tem uma alíquota correspondente de 7,5%, ou seja, vai pagar 7,5% de INSS, desculpa, 7,50. De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29, uma alíquota de 9%. De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94, uma alíquota de INSS de 12%. E, por fim, a partir de R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49, a alíquota máxima aí de 14%. Ou seja, essas alíquotas variam aí de 7,50 a 14% e incidem sobre a faixa de remuneração dos trabalhadores. A contribuição do INSS para o trabalhador de carteira assinada será, no mínimo, aí considerando, né, colocando para valores essas alíquotas que eu estou falando, a contribuição mínima do trabalhador vai ser de 97,65, que é o percentual para quem recebe um salário mínimo. As novas faixas de contribuição do INSS, como eu falei para vocês, essas faixas progressivas, elas estão vigentes, então, desde a reforma da Previdência que aconteceu em novembro de 2019. Segundo o INSS, as alíquotas permanecem de 20% e 11% para contribuinte individual e de 20%, 11% e 5% para contribuintes facultativos. Como que, para quem não sabe quem é facultativa, uma pessoa que não está, de fato, trabalhando, está desempregada, ou é dona de casa, não está efetivamente trabalhando, pode contribuir também para o INSS como facultativo. E aí tem essas alíquotas diferentes das que eu falei inicialmente. Agora eu quero falar para vocês de uma nova funcionalidade do portal Meu INSS. Relembrando, o portal Meu INSS, que você acessa pelo aplicativo ou também pelo site Meu INSS, é só colocar ali no Google Meu INSS, ele já vai direcionar vocês. E o Meu INSS a gente utiliza para fazer várias requisições para o INSS. Dá para pedir aposentadoria, dá para pedir benefício, dá para verificar o seu quinis, que é o extrato de todas as suas contribuições, o extrato da sua vida previdenciária. E ali no portal Meu INSS, a partir de ontem também, a portaria foi publicada no Diário Oficial da União, a portaria 1553, 1º de fevereiro de 2023. E o que ela traz? Essa portaria, ela traz uma nova funcionalidade para o portal Meu INSS, ou seja, mais um pedido que a gente pode fazer por ali, que seria a possibilidade de complementação para quem tem contribuições abaixo do salário mínimo, que depois da reforma da Previdência, isso aí também se tornou bastante prejudicial, né? Quem tem abaixo do mínimo pode complementar ou agrupar as contribuições, para utilizá-las aí para os benefícios. Então, essa nova funcionalidade, a pessoa vai poder complementar, gerar uma guia, né? Ali na solicitação vai gerar uma guia para complementar cada contribuição dela, que foi abaixo do mínimo. Mas qual que é a diferença, gente? A diferença é que existia uma funcionalidade no Meu INSS que ela servia para ajustes de contribuição. Só que ela não englobava os contribuintes individuais, facultativos e segurados especiais que pagam facultativamente. Ou seja, essa nova funcionalidade do INSS vem justamente para isso. Agora não são apenas os segurados aí que são empregados registrados. Já vai abarcar, então, contribuintes individuais, facultativos, segurados especiais que contribuem facultativamente. Então, essa ideia é englobar todos esses trabalhadores para que eles possam fazer a complementação das suas contribuições pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS. É isso, gente. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estão acompanhando a Rede Previdência. Fica por aqui, compartilha esse vídeo se você gostou. Um beijo e até semana que vem.